Olá, meus caros amigos, eu sou o Trader Carlos Moura e esse canal é o Acelera Export, um canal de comércio exterior para você que é um estudante ou um profissional e quer trabalhar no comércio exterior, seja exportando produtos ou importando ou mesmo trabalhando na área de serviços. Atualmente, todos sabem, nós estamos passando talvez pela maior crise de saúde e econômica de todos os tempos, tudo junto, porque essa crise está impactando o mundo inteiro, o coronavírus, e as pessoas não estão sabendo o que fazer. Muitos estão com medo de perder os empregos, inclusive existem números já que mostram que mais de 20 milhões de pessoas podem perder o emprego após a crise de saúde ser resolvida. Isso é muito importante. E esse vídeo é para ensinar para você algumas dicas importantes para você que quer entrar no comércio exterior trabalhando remotamente. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, se inscreva agora aqui muito rápido, inscreva-se, clique no sininho para ser avisado. Terças e quintas você vai receber um conteúdo com muita qualidade para ajudar você a ser um profissional no ecossistema do comércio exterior. Assista esse vídeo até o final. Então pessoal, esse vídeo eu vou dar para você sete dicas para você ser um profissional trabalhando no ecossistema do comércio exterior, usando o seu celular e através de conexões remotas. Você gostaria de saber isso, certo? Então eu vou usar o meu flipchart. Vamos começar agora a ver quais são sete dicas muito importantes para que você possa ser um profissional no comex via remota. Porque nesse tempo de coronavírus nunca o teletrabalho, o trabalho online foi tão importante. E você vai precisar disso. Entender como você vai poder conquistar um espaço. Então a primeira coisa que é importante, o número um, é definir a área. Como assim a área? Você vai trabalhar na importação ou você vai trabalhar, por exemplo, na exportação. Isso muda radicalmente. Como que você define isso? É simples. Se na sua região não tem tantos recursos, sejam produtos industrializados, agrícolas, que possam ser exportados, o melhor é trabalhar com a importação. Porque você precisa trazer recursos para a sua população. Se você tem produtos que podem ser exportados, exportação. Então você precisa definir. Trabalhar nas duas áreas é possível? Porém, se você for focado em uma área ou outra, você terá mais sucesso. Segunda questão, que é muito importante. É você definir a função que você vai ocupar no ecossistema. Eu vou deixar no campo aqui de comentários, alguns links que eu comento sobre diversas funções no comex. Inclusive, digamos que você queira ser, por exemplo, um trader. Existem competências específicas. Eu vou falar isso no terceiro ponto. Portanto, pessoal, a segunda coisa é você definir a função. Você pode ser um trader, mas também você pode ser um consultor. Por exemplo, você de repente é um advogado e você pode dar consultoria jurídica para empresas que atuam nessa área. Porque existe um ramo do direito que é voltado ao direito aduaneiro. Então, primeiro é definir qual vai ser sua função. Porque tem espaço para muitas funções e especializações. Terceiro, são as competências. Digamos que você queira ser um trader como eu, trabalhando de forma remota, através do teletrabalho. Que é assim que eu vivo, que eu trabalho. Que competências são essas? Eu vou deixar também aqui, no campo de descrição desse vídeo, um link de um dos nossos cursos, que são as sete competências do trader profissional. Então, se você não tiver competências específicas para cada área, seja uma área comercial que vai ao cliente, seja, por exemplo, como um despachante aduaneiro. Lembre-se que hoje, com o Portal Único do Comércio Exterior, você pode fazer trabalho remoto em diversas áreas. Inclusive, como despachante aduaneiro, como um representante legal da empresa para fazer desembaraço de mercadorias. Então, o teletrabalho é hoje uma realidade no mundo e no comércio exterior também, cada dia mais. Agora, vamos para o quarto ponto. Você vai precisar desenvolver fornecedores, clientes e parceiros de negócio. Tudo isso dá para a gente fazer através do smartphone e da internet. Porque, se você não desenvolver fornecedores, clientes e parceiros, o negócio não anda. Então, é importante você ter noção que você precisa fazer esse desenvolvimento. Agora, como que eu faço esse desenvolvimento? Na nossa plataforma de cursos, existem diversos cursos lá que você pode aprender. Por exemplo, como desenvolver negociações. Então, entenda que desenvolver essas parcerias é algo importantíssimo. Agora, vamos para a quinta dica. Você precisa definir objetivos financeiros. Onde você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Porque isso é vital para você saber qual é o fornecedor, o cliente e os parceiros que te vão levar a cumprir esses objetivos. Não comece de qualquer jeito. Tem uma visão de fim, de volume, para que você possa buscar as parcerias, os fornecedores, os clientes corretos. Então, é muito importante você visualizar. Você quer ganhar por mês 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil ou mais? Dependendo do seu objetivo financeiro, mexe nas suas parcerias. Agora, vamos para o sexto ponto. Você precisa investir na tecnologia da informação. O que é isso? Primeiro, você precisa ter um super celular. Sem um bom celular, com boa conexão de internet, você não vai poder fazer um bom teletrabalho. Também é importante você ter um bom laptop. Mas hoje em dia, eu diria que é mais importante um bom celular que mesmo um bom laptop. Primeiro, invista em um smartphone de muita qualidade. Então, investir na tecnologia é importante um equipamento. Mas também os seus apps. Eu tenho procurado também divulgar no nosso canal várias dicas sobre tecnologia da informação. Procure esses vídeos. Vai vasculhando aí ferramentas de comunicação, como o Zoom, como o Skype e outras mais. Procure aí. E por último, o sétimo ponto. Faça um plano de trabalho. Defina o que você vai fazer diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Porque quem não tem um plano de trabalho, não pode ter alta performance. Use ferramentas simples, como por exemplo, o 5W e 2H, que nada mais é do que aquelas famosas perguntas. O que eu quero fazer? Como eu quero fazer? Onde eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Faça esse plano e procure fazê-lo para metas diárias, semanais, mensais e anuais. Muitos até vão dizer, Carlos, mas muda tanto a justa, mas sem um plano de trabalho você vai se perder. Esse é como se fosse um GPS do teu negócio. Então essas são as sete dicas para você trabalhar na cadeia do Comércio Exterior com o teletrabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilhe com muitas pessoas, porque o Brasil está precisando de novas soluções e com certeza o Comércio Exterior é uma delas. Um abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.